Eu já tenho o nome que seria o meu técnico do Corinthians se o Jair saísse. Essa é a pergunta. Quem seria o técnico do Corinthians? Rogério Senne. Rogério Senne. Sim. Senhor amado, você acha, Celso, você acha que o corintiano aceitaria Rogério Senne como técnico do Corinthians? Um bom tempo para o nosso mês arredondado no domingo, não é? Domingo, é o tempo. Se eu fosse o Andrés, Flávio Sunches. Eu acho que seria um erro. Acho que o Rogério Senne não aceitaria e o Corinthians não contrataria. E o Chico Lange? O Chico Lange como técnico? Surtaria. E o Ropeta? Não, também não. Mas quem poderia ser, então, na sua opinião, rapidinho? Abel Braga. Ué? Gente, é mais do mesmo. Você citou o Filipão. Ah, o Filipão consertou o Palmeiras. Quem passou antes do Filipão? Roger Machado. Vou dar uma segunda opção para o Corinthians. O Cuca, que foi campeão. Segunda opção para o Corinthians. Fernando Diniz. Aí sim. Aí eu... Eu quero ver a coisa legal. Ele fez um belo trabalho lá no Atlético, né? E deixa o cara trabalhar. Não, ele foi mal no outro time. Que foi mal. Que perdeu o monte. O trabalho dele. Ele começou maravilhosamente bem. Eu te perdi, mas depois só perdeu. O trabalho do Fernando é um trabalho que demanda tempo para ter esse respaldo. Que é o caso do que o Roger estava fazendo no Palmeiras, que foi podado. Então, mas você já reparou que eu não quero... Eu quero agito. Você quer causar. Eu vou... Eu vou... Não, mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou resgatar. O Flávio vai lembrar disso. Osvaldo Alvarez. Eu achei que era Osvaldo Alvarez. Ele deu certo em qual time, o Vadão? No Mugimirim. Ele passou seis meses treinando o time. Aí que surgiu o Mugimirim como um verdadeiro carrossel caipira detonando tudo. Porque teve tempo de trabalho. Depois, ele não deu certo em mais nenhum lugar. Eu acho que o Fernando Diniz... Porque não dava um tempo de trabalhar. O Fernando Diniz, ele não deveria mais trabalhar aqui. Acho que o nível dele está muito acima. Sim, né? Sinceramente. Acho mesmo. Acho que ele deveria pensar em trabalhar. Eu falei isso para ele. Trabalhar no time europeu, começar no time menor. E o Rogério faria a mesma coisa. Acho que o Rogério vir para São Paulo, São Paulo aqui de volta, eu não faria isso. Eu colocaria Luxemburgo no timão. O Fernando Diniz, você quer... Vou só te falar uma coisa. Fala. Dá pelo menos quatro meses para ele só treinar o time. Pega a campeonato paulista... Isso, rebaixa o time, treina quatro, cinco meses. Para! Isso é muito pragmática. Eu sou. Então, não. Trabalho bom. É trabalho de médio e longo prazo. O resultado, ele surge com paciência e com dedicação. Tudo feito às pressas, dá errado. O Corinthians vai ter quatro, cinco meses só para ficar treinando? Criatura, deixa eu só falar. Não, estou vendo no dia a dia. Vamos ver no caso em tela. Então, vamos lá. Deixa eu tentar desenhar isso. Desenha, desenha. Eu não estou muito loira, hein? Campeonato paulista. Quantos campeonatos paulistas-corinthians têm? É o maior vencedor. Põe a garotada para jogar e o time principal vai treinando. Treinando, treinando, amistosos, fazendo, tal. Quando chega o campeonato brasileiro, que é o que interessa, em maio. Esse time que treinou esse período todo, entra com força máxima. Campeonato paulista, ou pode jogar um jogo ou outro do que a Copa do Brasil. Esse time do Corinthians de hoje, que está aí, esse elenco. Você acha que se treinar quatro meses, chega a bala no Brasileirão, na Copa do Brasil? Lembra do Odax, que chegou a final do Campeonato Brasileiro e do Paulista? Quem tinha lá? Fernando Diniz. E que os jogadores estavam lá? Algum clube teria contratado antes? Não. Nem depois, né? Então você retira o Corinthians do Paulistão, deixa ele só no outro... Só que o Fernando Diniz fazendo um trabalho para, de repente, formar um time que jogue bonito, que jogue para frente. O máximo que sobrou daquele Odax foi o jogador nota 6 com o Tietê. Não, o máximo. É isso. O máximo que sobrou, nada além disso. O Camacho acabou não se firmando, o Irã... Não, não era Irã, isso que me fugiu. Yuri. Yuri. Yuri.